Então é hora de a gente voltar pra Batman Preto e Branco Então é isso meus amiguinhos, continuando o vídeo aqui, a playlist com os quadrinhos, com as histórias que compõem a primeira coletana de Batman Preto e Branco Hoje nós vamos falar da história do Bruce Timm chamado Um Para o Outro Pra quem não sabe, Bruce Timm é o grande idealizador da série dos anos 90, da série e animação clássica dos anos 90 Ele foi um dos criadores e diretores por muito tempo, idealizou outras coisas do universo animated, foi pra Batman do Futuro, Liga da Justiça e etc E de vez em quando ele faz alguns quadrinhos envolvendo o universo do Batman e o universo do DC Inclusive ele ganhou o Harvey e o Prêmio Eisner por Louco Amor, onde nós tínhamos a origem da Alequina sendo contada em quadrinhos Que depois seria adaptada pra animação E dessa vez nós temos um conto curto dele aqui que envolve o Duas Caras Basicamente a trama aqui vai nos mostrar o Duas Caras sendo curado Uma cirurgia plástica chamada Merlin ajuda o Duas Caras, o Harvey Dent, a voltar a ter o seu rosto normal E o Harvey Dent acaba então se apaixonando pela sua cirurgia, pela Merlin E os dois começam a ter uma vida juntos, com até o Duas Caras, ou melhor, o Harvey Dent sendo um advogado O amor dos dois acaba ficando mais sério ao ponto dos dois quererem se casar Só que aí vem o problema, porque a Merlin na verdade tem uma irmã gêmea chamada Madeline No momento que os dois estavam escolhendo a aliança, a Madeline aparece pra tentar importunar a sua irmã Merlin conta pro Harvey Dent que ela não pôde falar nada pro Harvey da sua irmã gêmea Pra não ter problemas envolvendo todas as questões psicológicas do Duas Caras Sendo que os próprios psicólogos aconselharam ela a não fazer isso Inclusive a Madeline era uma pessoa muito problemática que foi parar em hospícios e que tentou matar a sua irmã gêmea Só que o Harvey sempre tem problemas e tragédias em sua vida Pois a irmã gêmea da Merlin começa a tentá-lo Um dia ela aparece no escritório do Harvey fingindo ser a sua noiva E acaba seduzindo o Harvey que entra em suas garras Só que o nosso protagonista acaba ficando com a consciência pesada e resolve acabar qualquer ligação com a irmã gêmea de sua noiva Só que isso acaba gerando outra tragédia que é o assassinato da Merlin Madeline no ataque de ciúmes e raiva da sua irmã gêmea acaba matando a noiva do Harvey Deixando então o nosso protagonista ator em todos os problemas que aconteceram É então que ele pensa na vingança mas ele está curado Ele não pode matar, ele não mata ninguém Só que o fato é, ele conhece uma pessoa que poderia matar no lugar dele É então no final que nós vemos o Harvey Dent voltando a se tornar o Duas Caras e matando então a Madeline Concluindo assim seu ciclo de vingança e voltando a ser quem ele era Então tá aí meus amiguinhos, uma trama básica aí mas uma trama que me interessou muito Que eu achei muito bem feita pelo Bruce Timm O fato dele já ter abordado aqui o Duas Caras me chama atenção automaticamente É um grande vilão sempre a ser abordado em histórias E a maneira como ele vai contando esse lance da cura do Duas Caras Que a propósito não é um plot digamos assim inventado por ele e é a primeira vez que a gente vê isso Já foram algumas vezes que a gente viu o Harvey sendo curado e não sendo mais o Duas Caras Isso aconteceu na própria Era de Ouro Só que sempre o Harvey acaba tendo um problema e ele sempre volta a ser o Duas Caras E isso é interessante ser abordado em uma história do Preto e Branco especificamente E eu acho interessante o Bruce Timm ter colocado que irmãs gêmeas Para fazer parte dessa equação que leva de novo a tragédia na vida do Harvey Foi interessante essa pontuação aqui que foi colocada E como ele explorou muito bem essa dualidade aqui e esse problema todo para a vida do Harvey E o bacana da narrativa aqui que é uma narrativa bem no ar né Porque estamos aqui do Batman preto e branco Com a narração em off ali contando toda a história que a gente está vendo nos quadros E a gente descobre no final que essa história está sendo contada para o Batman especificamente E o legal é que o Batman mal aparece na história Tem um ponto ou outro ali onde a gente vê o Harvey sendo ajudado pelo Bruce E o Bruce falando para o Harvey, ó vou ficar de olho em vocês, se cuida agora hein Não faz besteira E no próximo quadro a gente vê o Batman no fundo aparecendo lá vigiando o Harvey Dent Essas pequenas coisinhas são bem construídas na trama São detalhes que não são aparentes Que não é uma coisa direta jogada para o leitor Mas que está lá funcionando bem dentro da história do que a gente conhece do Animated Series E até o detalhe do desenho na cara do Harvey Dent Você vê que o Bruce Timm tomou cuidado em não fazer as duas faces serem iguais Você vê que uma delas tem uns risquinhos assim simbolizando que a cirurgia plástica Ela não é perfeita, ela não deixa que nem antes do acidente Tem lá suas pequenas imperfeições Mas aquilo tudo já valia para deixar o Harvey um pouco mais são Aquilo tudo já ajudava então ao duas caras desaparecer E outro lado que característica bem a maneira como o Bruce Timm conta suas histórias É quando ele aborta pinups Porque ele gosta muito de fazer isso Se você procurar bastante a sua arte no Google Você vai ver que ele trabalha muito essa sexualização da mulher e assim por diante E tem uns momentos aqui que a trama aborda então o Harvey se envolvendo com a Madeline Que é bem caliente assim né A gente vê os dois se pegando ali mesmo E a personagem assim né Usando os trajes provocativos para o Harvey Net Então ali você vê bem uma coisa que o Bruce Timm vira e mexe e faz assim nos seus quadrinhos Tanto é que por exemplo em Louco Amor da Arlequina Teve alguns momentos lá que o editor chegou para o Bruce Timm e falou Olha você não pode abordar a Arlequina desse jeito especificamente Você tem que fazer ela um pouco mais comportadinha aqui Então o autor é um cara que gosta de evocar esta sensualidade nos seus quadrinhos Retratando a mulher Se isso é bom ou ruim fica a critério de quem está lendo Do amigo ou da amiguinha aí Não que na trama eu ache que ele tenha abordado a mulher de uma maneira objetificada Não achei que foi nesse sentido pelo menos Mas de qualquer maneira este é um ponto pequeno na trama E a gente entende dentro da narrativa esse aspecto em específico E outro aspecto que eu achei interessante dentro da dualidade do Harvey Dent É o fato dele se considerar inocente Considerar que ele é uma pessoa que não causa mal para outras pessoas E colocar na figura do Duas Caras Toda essa responsabilidade sobre as coisas ruins que ele fez Na verdade assim, o que os dois fizeram Ou que só o Duas Caras fez Porque realmente existe uma dupla personalidade aqui Então o momento de buscar a vingança De colocar, depositar a responsabilidade da vingança em outra pessoa É interessante dentro da visão do que é o personagem Então até quando ele pega lá O negócio que está na fogueira lá, né Na lareira especificamente falando E acaba criando de volta o Duas Caras Você vê realmente ele trazendo essa vingança de volta para si E eu acho que o rosto dele ficou muito mais monstruoso Aqui no desenho do Bruce Tino Que anteriormente quando nós tínhamos lá o Duas Caras do Alimenta de Series Eu achei que a cara dele está mais derretida O negócio está meio mais feio Eu achei que ficou tenso ali esse Duas Caras Mas bem o que é o Duas Caras E o quadril termina de uma maneira que me parece mesmo um filme noir, né Com o Duas Caras vendo a Madeline A Madeline falando que aceita o Duas Caras pelo que ele é Pelo monstro que ele é, digamos assim Coisa que a Marilyn não faria Mas mesmo o Duas Caras não querendo Mesmo o Duas Caras não querendo agir daquela maneira Matar ela Ele precisa fazer isso Muito por causa talvez do Harvey Dent também Pela vingança que o Harvey Dent quer Para a gente no final ver o Batman ali parado Com a vítima do Duas Caras A nova vítima do Duas Caras Que também não era pessoa Sei lá, né Uma boa pessoa Até porque matar era uma daquele jeito que matou Então é uma boa história Eu gosto bastante dessa história do Bruce Tino Ele caracterizou muito bem a figura desse vilão Eu acho que é uma das melhores Dessa primeira coletânea de Batman preto e branco E eu recomendaria sem dúvida nenhuma Essa história para as pessoas que querem ler uma boa história Do Duas Caras, do Harvey Dent Pode ser uma história curtinha Não é uma história grande, coisa do tipo Mas ainda assim é uma boa história para ler Envolver esse personagem Ainda mais se você gosta também Você gosta do Duas Caras Você gosta de uma história no ar Tá aí Uma perfeita história para você ler do personagem Mas é isso Essas são as minhas percepções Agora eu gostaria de ver as suas percepções O que você acha deste quadrinho Dessa história Você curtiu, não curtiu Acha que o Bruce Tino Trabalhou mais ou menos o personagem Não gosta dos aspectos sensuais Que ele coloca na história Ou você curte tudo isso Traga seu comentário aqui embaixo E se você ficou até agora Meu muito obrigado Você me ajuda bastante Assistindo esse vídeo Até o final Se você ficou até agora Você coloca então O pontinho preto aí Que eu respondo com um ponto branco Para simbolizar o Batman Preto e branco É o nosso código E não conta para ninguém Além disso Além de você comentar Deixar as suas percepções aqui embaixo Você também vai curtir esse vídeo Porque também ajuda Bem como Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Para se noticar nos vídeos Porque tem vídeo todo dia Aqui neste canal Beleza? Então é isso Fui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galera que mantém O canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Amazon Saraiva e Submarino Que estão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui